E aí, bom dia, galera massa, que fazem parte do grupo Foto da Pesca, Orlando aqui, ó, na cidade de Lagarto. Peguei um tilapinha de responsabilidade, ó, tilapa bonito, viu? Aqui, ó, no tanque de Ismael, ó, que tanque lindo, né? Ô, Glória, esse tanque aqui é maravilhoso, viu, galera? Esse tilapa aqui, ó, é lindão, lindão, lindão. Vim pegar uns panharia, umas piaba, né, como chama lambari, né? E aí, de vez em quando sai um aí, ó. Esse é lindão, 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 lindão.